O Campeonato Brasileiro é isso, de pontos corridos é isso, é regularidade. Nós viemos de três resultados negativos, dois antes da parada, derrota para o Atlético Mineiro, empate contra o Inter e na volta uma derrota para o Criciúma, isso nos tirou uma possibilidade, caímos um pouco na tabela, contra o Santos, como você mesmo falou, ganhamos, já subimos um pouco, mas está tudo muito embolado ainda, uma derrota, domingo também faz a gente despencar, é um jogo importante diante de um concorrente direto que está ali junto com a gente ali também, então acho que o importante é isso, é ter essa consciência que regularidade nesse campeonato é tudo para você poder estar sempre somando pontos e se manter ali nas primeiras posições.